Cântico da Alegria Aprenda a sorrir para estender a fraternidade. Emano, chora o homem em desalento, nas agruras da agonia, mas no alto o firmamento é mensagem de alegria. Vence a treva todo dia, a luz do sol fulgurante. É o Cântico da Alegria da Natureza Estuante. Alegria é luz da vida, é amor doce e fecundo. Lança então, alma querida, essa luz por todo o mundo. Toda dor é grande amiga da alma em ascensão. A alegria é bom se diga, nela está em germinação. A voz do cansaço traz o ar da indecisão. A alegria então refaz a energia em exaustão. Felicidade perdida é cilada da ilusão, mas não para quem dê guarida, a alegria é a infloração. Lutar é no dia a dia, vencer é só no final, quando a força da alegria livrar-te de todo o mal. Alegria, meu irmão, alegria, minha irmã, guardem-na no coração e terão paz amanhã. Muita vez ouço dizer que a lágrima é o féu da vida, mas por que não reaver a alegria perdida? No Cântico da Alegria, todos podem perceber a suave melodia que nos ajuda a crescer. Talvez achem esse amigo meio tonto de emoção, só porque sempre bendigo a alegria em profusão. É porque hoje eu sei, anotem, amigos meus, na alegria eu encontrei o meu curso para Deus. Blanco Milites Fraternais Legenda Adriana Zanotto Obrigado.